Bem-vindos ao primeiro Gameplay Espontâneo de 2021 com uma série de jogos da PS4. É um console que eu não tenho feito muita cultura ultimamente, mas recebi aqui um leque de jogos indie, como o costume, para a PS4. A começar aqui por este Earth Knight. Começamos aqui com a opção de escolher o protagonista. Este jogo é, tecnicamente, um endless run, tipo aqueles jogos de telemóvel em que nós temos que ver o quanto conseguimos progredir. Traz-me muitas memórias do filme do Neverending Story. Tchau, tchau. Bastante dinâmico, inclusive, a maneira como a música se altera consequente a fase dos níveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos nós então a atingir este dragão. É preciso aqui um bocadinho de button mashing. Bem, e pronto. Acho que foi suficiente para nós vermos de que é que se trata este Earth Knight. Sem dúvida é um jogo bastante deslumbrante, com um estilo artístico espetacular e que incentiva bastante que nós continuemos a jogar, a repetir e a melhorar a nossa performance. Sem dúvida é um jogo diferente. Recomendado. E é este Clash Force. É um shooter, side-scroller, tipo Run'n'Gun. Algumas influências, digamos, de jogos como Mega Man, como Metal Slug ou Contra. Mais uma vez, cumpre no sentido estético, na maneira como evoca alguns títulos da época áurea dos 8-bits e com uma jogabilidade sempre no ponto. A maneira como o personagem salta e a responsividade, digamos, o feedback de quando saltamos ou quando disparamos é extremamente positivo, extremamente bom. Portanto, é daqueles jogos em que os controles são tão bons que os erros são obviamente sempre devido a falhas nossas e que é uma característica de um dos melhores e mais viciantes jogos arcade. O que é interessante é que temos aqui um modo de disparo normal, mas temos um dos botões, neste caso o Triângulo, que faz um Auto Fire. Uma espécie de botão turbo. Que podemos manter pressionado. Nota-se que isto é um nível introdutório e claramente mais acessível do que alguns desses jogos que eu usei como exemplo. Mas este tipo de jogo também é conhecido por gradualmente ir aumentando a dificuldade, como é óbvio, até exigir o máximo dos nossos reflexos e um conhecimento dos níveis e das armadilhas e dos inimigos que vêm. Agora cá está o Shield, quer ser de uma ajudinha para nos salvaguardar. Muito bom, que os dias atravessam aqui os obstáculos. Ora vamos lá então para o primeiro boss. O típico boss de compadrões que nós temos que procurar evitar. Estamos no sítio certo para evitarmos os disparos do boss. Bem, nota-se que as coisas já estão aqui a complicar. Este tipo de níveis para mim é sempre um desastre. Na minha performance é um dos meus pontos fracos. Níveis em que nós andamos em plataformas móveis e portanto não temos a mesma locomoção do costume e a possibilidade de nos desviarmos dos obstáculos e dos inimigos como habitualmente. Mas este jogo está muito bom, está recomendadíssimo e eu lamento aqui a minha performance neste nível, mas está na hora de trocarmos de jogo. Vamos aqui experimentar este Espirit Arena, que é um jogo que também está disponível para PS Vita, aliás tem compra mista e é, tal como eu gosto, um twin stick shooter. Temos aqui, pelos vistos, inimigos com um código de cores que nós temos de alterar o nosso disparo para os podermos alvejar. É um elemento que me lembra sempre o Ikaruga, pode não ter sido o primeiro jogo a utilizar essa função, mas é sempre aquele que me veio à mente. Suspeito que eventualmente este jogo nos introduza personagens que também retaliem com tiros, senão limitamos a fugir de uma forma segura e a disparar. Ok, temos aqui umas criaturas que geram inimigos e portanto temos que as eliminar. De outro modo, os bichos estão sempre a surgir e temos aqui uma vaga que já me consegue cercar de uma maneira assim um bocadinho mais perigosa. Este elemento das cores realmente acrescenta aqui um elemento que requer uma certa concentração, uma certa atenção aos nossos arredores, mas não parece que seja o suficiente para evitar uma certa monotonia a longo prazo. Bem, para mim este tipo de jogo é interessante, é o tipo de jogo que eu costumo jogar entre blockbusters, entre títulos maiores, por assim dizer. A pessoa faz umas waves, dá uns tiritos, limpa uns inimigos e uns níveis e depois regressa a outro tipo de experiência um bocadinho mais séria, por assim dizer. Também é recomendado. Ora, este Set Set Night é um jogo com um copo para até 4 pessoas, mais uma vez com aquele estilo pixel art fantástico, que eu gosto cada vez mais, cada vez mais bocadinho. Ora, e temos aqui uns personagens à escolha e alguns para desbloquear. Vou começar por este que me lembra aqui o Shovel Knight. Portanto, nós temos que recolher material para construirmos aqui as nossas defesas. Ah, que giro. Temos aqui uma espécie de Pac-Man, que é um power-up que nos permite comer os inimigos. Umas barras de prata, portanto vou colocar aqui um reinforcement. Mas ele também fez aqui mais este upgrade à nossa princesa, que se transforma num falino capaz de atirar progeteis. Oh oh. Ora, este é inédito. Oh oh. Já não temos progeteis. Que nos vai dificultar aqui um bocadinho a tarefa. E bem, é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Este jogo é divertido, se bem que demora aqui um bocadinho a ambientar-me-nos às mecânicas específicas que tem. É por queira maneira como ele é um híbrido que mistura aqui tower defense com plataformas com action RPG, por assim dizer. Mas merece uma oportunidade, sem dúvida. E pronto, foi assim o primeiro gameplay espontâneo de 2021, com 4 títulos indie para PS4 barra PS Vita. Obrigado à Rataleca Games e à Agenda do Soft por nos arranjarem estas keys para estes jogos espetaculares. Um grande abraço aos patrones pelo apoio habitual. Muito obrigado por continuar a acompanhar-nos nesta jornada, neste ano novo. Espero que tenham tido umas boas entradas. E se vocês ainda não subscreveram, cliquem ali no botãozinho, cliquem no sino das notificações, façam like, partilhem com os vossos conhecidos que possam estar potencialmente interessados nisto. E, de resto, até à próxima. Sejam felizes e sejam vocês mesmos. Um abraço.